Chegou a hora de você comprar o seu sofá da Plenitude Design. É fábrica, 70% de desconto, 100% couro. Couro exportação, né? Com 10 anos de garantia na estrutura e 5 anos de garantia na espuma. Lojas de fábrica pra você experimentar. Vamos experimentar esse aqui, Luísa. Fala dele. Sofá Liss, reclinável elétrico, 100% couro, mecanismo leve e silencioso que realmente descansa as pernas. Por 12 parcelas de 1.485, ou se você preferir menor, em dois módulos, 12 parcelas de 990. Vá no Instagram agora! Arroba Plenitude Design.